B-b-b-botamos no bolso, b-botamos no bolso, b-botamos no bolso, acabamos com o som fraco A-a-a-a-e-r-i-em-son que domina os campeonatos Direto de São Gonçalo, do sapo Caí, loja RM-son, veio pra te sacudir Com a saveiro do meu bem, e a saveiro do neném, com o passate do Matheus, aqui não tem pra ninguém Derruba até paredão, acaba, faz treme tudo, é muita qualidade no médio e no agudo É a RM-son, esse é o bonde bolado, com o gol do UL, então é saveiro do Gustavo Pode a RM-son, veio pra te sacudir O grave do porradão, chega a te jogar pra trás É a RM-son, terror de Minas Gerais E o finado de pulso que fechava lado a lado Que descanse em paz, tu será sempre lembrado O Claudinho instalador, não é brincadeira não Deixa tudo no esquema, quando monta o paredão A equipe treme tudo, sempre tenta copiar Mas a RM-son, tu nunca vai superar Direto de São Gonçalo, do sapo cair Loja RM-son, veio pra te sacudir Com a saveiro do meu bem, e a saveiro do neném, com o passate do Matheus, aqui não tem pra ninguém Derruba até paredão, acaba, faz treme tudo É muita qualidade no médio e no agudo É a RM-son, esse é o bonde bolado, com o gol do UL, então é saveiro do Gustavo Do Gustavo Loja RM-son, veio pra te sacudir O grave do porradão, chega a te jogar pra trás É a RM-son, terror de Minas Gerais E o finado de pulso que fechava lado a lado Que descanse em paz, tu será sempre lembrado O Claudinho instalador, não é brincadeira não Deixa tudo no esquema, quando monta o paredão A equipe treme tudo, sempre tenta copiar Mas a RM-son, tu nunca vai superar B-b-b-b-b-botamos no... E aí E aí E aí E aí E aí E aí